A primeira Igreja Batista de Rolim de Moura realizou neste sábado uma noite com muitas atrações, com um culto voltado às crianças, onde o tema debatido é o projeto Bullying Tô Fora. Esse evento a gente faz duas vezes por ano, então a gente sempre escolhe um tema. Esse tema foi sobre bullying, né? Em outubro nós vamos estar fazendo um outro evento, nós vamos estar escolhendo um outro tema. É um grupo envolvido nisso, sabe? Então tem o pessoal que canta, tem o pessoal das brincadeiras, que é os palhaços, então cada um vai se envolvendo no que consegue fazer. A Igreja, como comunidade, ela se preocupa com essa questão das crianças se interagirem de uma forma mais sadia. Então é muito importante que as crianças aprendam a tratar umas às outras com sinceridade, com alegria, sem humilhação, e que os pais possam perceber isso em seus filhos, principalmente quando eles voltam da escola. É o momento deles interagirem com as crianças, com seus filhos, para eles saberem se algo está acontecendo. E a Igreja está aqui para contribuir com esses pais, com essas crianças, para mostrar que nós podemos ser mais amáveis uns com os outros. O aumento nos casos de bullying presente nas escolas chamou a atenção do grupo, que através de música, teatro e danças, repassaram alguns ensinamentos sobre o assunto para as crianças e também para os pais presentes no evento. Uma preparação já antes, de criancinha, entendeu? Para que ele já cresça e com a cabeça legal. Poxa, ele não tem esses títulos, essas coisas que rotulam. Isso está fora, isso aí não tem que pegar. A ideia é essa. Caracterizados e com o texto na ponta da língua. Para a organização, todo o esforço vale a pena. As músicas, as patominas, os também, as skets, tudo envolvido com o tema, sabe? Tipo assim, alguma coisinha fora, igual essa morto-vivo que vocês estão ouvindo, aquela outra, o jeito de louvar. Cada um tem um jeitinho de ser. Então a gente não tem que ser, eu não tenho que ser igual a você. Você tem o seu jeito que é peculiar, que Deus te fez. Eu tenho o meu jeito, mas eu tenho que respeitar o seu jeito. Isso independente de religião, de cor, de qualquer coisa. Nós temos que respeitar o outro, a opinião. Você tem que pensar igual a mim, nem eu igual a você. Então nós somos diferentes. Deus nos fez diferentes. Mona, você estava contando para a gente que o Lucas não estava mais querendo ir para a escola justamente por ter sofrido bullying, né? O que foi que aconteceu? Bem, quando ele era mais novo, ele frequentava a escola e as crianças falavam que ele tinha cabelo de pipoca. Aí com o tempo ele queria alisar o cabelo. De tanto assim, chateado que ele ficou, ele queria mudar o cabelo dele. Ele perguntou se ele podia alisar o cabelo dele, porque ele não queria ter mais cabelo de pipoca. Mas aí a gente foi trabalhando, a escola também ajudou, né? E a gente conscientizou, dizendo que ele é muito bonito, do jeito que ele é, do jeito que Deus fez. Aí eu acho que agora isso acabou. Os pais, no caso vocês em casa, conversaram com ele. Vocês já conheciam bullying? Já sabiam o que era? E o que está sendo hoje conhecer um pouco mais? Olha, na minha época a gente não chamava de bullying, né? A gente sempre achava que era só uma brincadeira de mau gosto. Mas agora a gente viu que essa brincadeira pode ser séria, né? Tem muita criança que sofre a parte psicológica e afeta mesmo de verdade. Então a gente tem que estar falando, a gente tem que estar incentivando a criança, dizendo o quanto ela é importante, o quanto ela é bonita, né? E a gente que ama o próximo e como Deus ensinou, então a gente faz esse trabalho para ter uma consciência maior de quanto Deus fez cada um do seu jeito e cada um é bonito do jeito que Deus fez. Qual foi o bullying que você sofreu? E você já presenciou mais algum também na sua escola? Sim, eu já presenciei. Foi quando chamaram um amigo meu de menor. Ele tinha uma doença, né? Era uma doença na coluna. Daí ele era pequeno. Daí uma vez eu fiquei com tanta raiva que eu bati no outro cara, que judia o dedo. O bullying que você sofreu, qual que foi? Foi que zoaram do meu cabelo e chamavam ele de pipoca. E daí eu ficava triste, ficava lá em casa e não queria sair mais de lá. E agora, como que você se sente? Ah, eu me aceito mais agora porque eu descobri que o meu cabelo não é feio. E ele é do jeito que Deus fez. Deus recebe com carinho e vitória por cada gesto de louvor. Deus recebe com carinho e vitória por cada gesto de louvor.